Anúncio polêmico, tá? Não só pelo produto, mas pela história. Não sei se alguém aqui pesquisou a história disso, alguém sabe ou não, né? Caramba, a história é até meio chata, mas tudo bem. Não, isso foi Leão de Ouro. Em Cannes, 2000, 2001. Uma situação mega chata, porque o cliente era da agência. Fiz até pela DPZ. E a gente inscreveu, depois de uma aprovação interna, o atendimento da conta, de se ter mostrado para o cliente, ter liberado. E aí a gente teve a surpresa de saber que a conta, por alinhamento internacional, tinha ido para outra agência, ou seja, invalidava. E isso quando o anúncio já tinha sido premiado e a gente tinha conseguido veiculação dele. Aconteceu muito isso também. Inscreveu o anúncio para prêmio, aí ele ganha o prêmio e depois ele vai para a rua. Aí aconteceu, nossa, isso foi uma polêmica, foi notícia em tudo que era jornal. Mas foi o único Leão de Ouro da época, lá do ano. Isso aqui foi um shortlist, também para o mesmo produto. Não vou explicar o produto. Vocês estão vendo aí? Eu estou tapando aí. Vou rezar. Isso aqui foi para a ESPN Brasil. O título é When You Got Nothing, You Got Nothing to Lose. Que é um trecho, uma música do Cat Stevens. Se você não tem nada, você não tem nada para perder. É por isso que nós somos Five Stars, né? Penta campeões. Esse foi Leão de Bronze, lá em Cannes. E falava da simplicidade, né? Do futebol brasileiro. If your parents make less than one dollar a day, you will never have a PlayStation. Se seus pais fazem menos do que um dólar por dia, você nunca vai ter um PlayStation. É por isso que nós somos penta campeões. Isso aqui foi engraçado, porque a gente criou e a gente criou o conceito, né? Assim, a gente queria mostrar que o brasileiro, ele consegue, né? Na raça, né? Um garoto inglês, ele tem tudo. Tem a melhor chuteira, tem a melhor caneleira. Ele treina desde novinho. Brasileiro não, ele treina aí. E uma das ideias que a gente teve de imagem para esse conceito foi exatamente essa. Do pé descalço com uma chuteira. E a gente iria produzir essas imagens. Mas, por coincidência, a gente achou um fotógrafo que ele fazia retratos do futebol humilde. E a gente tinha exatamente a foto do que a gente queria. Então, já foi um sinal, assim. Esse anúncio fez muito sucesso numa época. Isso aqui foi o baile da terceira idade do Madureira Shopping. The Good Times Are Back. Ele está traduzido que foi para a Prêmio Internacional. Tem o nosso vovozinho aí. Aqui na mesa, a gente tem remédio, tem heno, sal de fruta, bomba de asma, comprimidos para artrite, reumatismo. Os veins se divertiram muito na foto. Essa senhora aqui, de branco, ela ficou, assim, reviveu os momentos em que ela era bem assanhada. E ela chegou a dar uns beijinhos no veinho. O veinho ficou todo sem graça. Isso aqui é Petrobras, de Fórmula Truck. O mais difícil nas corridas, ele era as frases para-choque. Isso foi um exemplo bacana que eu falo de fazer com pouco. A imagem dos caminhões é de arquivo. A gente não tinha grana para produção. Então, a gente tomou a decisão de usar uma plataforma gráfica que fosse interessante. Ou seja, eu usei a lona do caminhão, que é muito comum, para segurar a carga, para colocar as imagens e o título. É o que eu chamo de um anúncio ao type ilustrado. Em vez de ser só o título, a gente dá uma ilustrada ali para ele ficar interessante. Como fazer o Schumacher se sentir diminuído? É uma campanha de título. Mas como a direção de arte pode ajudar o título a aparecer mais. Para São Cristóvão, esses caminhoneiros são o capeta. Isso é pré-eletro-nuclear. A vida de milhões de peixes está em suas mãos. Só jogue no mar o que eles podem comer. Isso foi um pôster para Guaraná da Aide. Que ele foi para o interior de São Paulo. É claro que essa é a versão roupa de festa que eu falo. É quando a gente tinha splash de preço, tudo isso. Aí você deixa ele bonitinho, né? Para botar. Mas o pôster, ele vinha rasgado já da gráfica. Para dar esse efeito aqui. Ainda a Vagas Colabória. É como se a gente tivesse... É o Instituto Abrigo para Idosos Bezerra de Menezes. É como se a gente tivesse loteado o céu. E no céu, os terrenos são a Radman Gandhi, Albert Sabins, Comendes, Osvaldo Cruz, Dalai Lama. Ou seja, só grandes nomes. Isso foi uma campanha... Gente, eu juro que eu não estou muito à vontade de estar fazendo isso. Mas tudo bem, eu vou mostrar. Inspirado no pulmão do mundo para deixar os homens sem ar. Isso foi uma coleção de biquinis da Rosa Chá. Que foi feita em parceria com o Guaraná Antártica. Que também é outra forma de se comunicar diferente. Você patrocinar um produto... Pô, brigadão. Valeu. E aí, também, a mesma coisa. Essas imagens o cliente já tinha. E aí foi um desafio. Caramba, a gente vai ter que usar. E elas não estavam com a qualidade muito boa. Então, eu, na minha função como diretor de arte, eu queria privilegiar o título. Deixasse ele centralizado na outra página. E usei os grafismos que foram feitos para os biquinis. Para meio que roubar um pouco a atenção da imagem. Porque se eu fizesse um anúncio só com essa foto, ele não ia ser tão bacana, porque a imagem não estava tão boa. Então, eu meio que dividi a força e privilegiei o título. O Brasil é reconhecido lá fora pela arquitetura, pelo futebol, pela música e, acima de tudo, pela anatomia. Aí era um biquini inspirado nas formas geométricas do Oscar Niemeyer, do Lúcio Costa. Já reparou que o fruto do Guaraná parece um olho arregalado? Também, moderna. Isso é bem da categoria fashion. Isso só saiu em revistas como Vogue, L e outras do gênero. Isso foi um encarte que a gente fez para a ESPN, dentro do jornal Meio e Mensagem. E o encarte era para falar dos esportes radicais. Você via, era na ESPN. Então, ele vinha rasgado e grampeado. Isso foi feito manualmente. A gente encartou, não lembro quanto é que foi a tiragem. A gente falou, 5 mil. E deu um efeito interessante para quem estava abrindo o jornal. Veio esse encarte com o osso rachado. Aí a gente levou a ideia para a rua, fizemos esse outdoor. Vocês estão conseguindo ver daí? Eu não estou encher. Dá para apagar um pouco essa luz aqui? Você refletou? Não, né? Tudo bem. Está na boa. Ah, valeu. Espera aí. Bom, isso aqui era a rede autorizada Chevrolet, que era cliente. Então, era um anúncio. Engraçado, até parece uma forma. Imagem do carro a gente já tinha. Então, como a gente consegue tornar essa imagem atraente e o tema era verão. Então, a gente partiu para esse princípio das ilustrações. O título diz, aqui só entra Maria Gasolina Premium. Esse aqui é preconceituoso para caramba. Perfeito para levar a sogra para passear. O passeio acaba rapidinho. A Astra, o Flex Power, que era o carro mais potente da Chevrolet. Isso é um condomínio lá do Rio de Janeiro, que eles estavam vendendo que o pé direito das casas eram muito altos. Então, você nunca viu um pé direito tão alto. Ô, mentira. Tá bom. Tchau. Obrigado por assistir.